Olá, colegas professores da Rede Estadual do Paraná, eu sou a professora Lívia e esse é o Na Trilha com o NEM. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a trilha de empreendedorismo, que faz parte do itinerário integrado da área de matemática e ciências da natureza. Hoje é o nosso último encontro com a nossa convidada, a professora Melissa, que é técnica pedagógica de matemática no novo ensino médio. Seja bem-vinda mais uma vez, professora. Obrigada. Bom estar aqui com vocês novamente. Pois é. Então, relembrando dos nossos encontros anteriores, nós falamos um pouquinho das primeiras sessões temáticas. Você pode relembrar um pouquinho nossos colegas? Isso. Então, a nossa trilha de empreendedorismo, ela compreende três sessões temáticas. A primeira é planejamento é fundamental, a segunda é planejamento e gestão de pessoas e a terceira é planejamento e expansão. Lembrando, então, que em cada sessão temática os estudantes vão estar em ação e realizar diversas produções. Você já falou da primeira, da segunda e aí na terceira. Então, como tinha comentado nos encontros anteriores, a cada trimestre a gente fecha com uma produção maior dos estudantes. Mas, ao longo, os estudantes vão trilhando essa aprendizagem e ao longo desse processo eles vão fazendo outras atividades para chegar nessa produção maior. Então, durante o trimestre eles sempre vão estar produzindo. Então, existe uma produção maior. Isso. Essa produção maior, no terceiro trimestre, como a gente está falando em planejamento e expansão, a ideia é que no primeiro trimestre ele viu o planejamento é fundamental. Então, ele se planejou, ele usou a criatividade, ele experimentou, né? Ele tentou visualizar, então, o modelo de negócio ou uma situação que faça sentido para a vida dele, ali no cotidiano dele, né? No contexto dele. No segundo trimestre, a gente já tem uma visão de habilidades competências, porque a gente lida com gestão de pessoas, tá? Ah, eu lembro que você falou do role play, né? Isso, do role play, né? Uma vivência na gestão de pessoas. Já no terceiro trimestre, nós temos uma proposta de que seja feita uma feira de negócios dentro da escola. Então, o professor, ele vai dar esse incentivo ao estudante, né? Dependendo da condição da escola também, né? Utilizar esse momento para fazer uma feira. Então, os estudantes fizeram todo este ano, né? Para chegar no final do ano e mostrar o que eles produziram ali. Nossa, que legal! Uma ideia de negócio ou alguma ideia para a região deles e vai mostrar a ideia na trilha, a sugestão na trilha é que seja feito para toda a comunidade escolar. Mas aí vai de acordo com cada, cada confiança escolar. Dependendo, pode abrir para a comunidade local também, né? Sim, a possibilidade de abrir a escola. Isso é muito legal, né? Eu quero agradecer, então, você, né? Pela sua participação. Todos os esclarecimentos que ela fez sobre essa trilha, que é uma novidade, né? Que vai chegar no ano de 2023 nas escolas da Rede Estadual do Paraná. E quero agradecer, deixar a Melissa se despedir de vocês aqui, né? Então, tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada por esses momentos, nesses encontros. Então, eu quero agradecer a você, colega, professora da Rede Estadual do Paraná. Eu espero, né? Que a gente tenha conseguido esclarecer as dúvidas sobre a trilha de empreendedorismo. E muito obrigada! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto